Agora, o Siris vai pedir desculpa aí pro... Bora que eu pulhar lá pra ele pedir desculpa! Não! Que lá! Não! 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 Olha lá! Pode pegar aqui! Bora, o Siris Orochi! Tem que ter pronto! Cuida do Siris Orochi! Eu tô com a... Eu tô com a... É melhor ainda que é pra todos os seus! Ó, e bate na mão! É! Ó, ó, ó! Isso é ruim também! É, ó, ó! 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 Às! É... Tá bom! É, ó! Tá bom! Lá, cá qualなた fato é de um inimigo disso?